o salve salve amigos do futebol já estamos aqui para mais uma gameplay mais um vídeo aí de e futebol 2022 estamos na oitava divisão rumo a sétima divisão boa gente precisa de quatro pontos para permanecer na na oitava e precisamos de seis pontos para subir aí precisamos de seis pontos para subir aí para a sétima divisão não joguei ainda nessa oitava divisão bora lá bora jogar aí e a o futebol está procurando aí algum adversário vamos lá você que não deixou o like deixa o like você que não ativou ainda não ativou o sininho de notificação ativa e você que ainda não é inscrito se inscreve aí vamos pegar um tal de não sei o que joker bom eu peguei um time já enfrentei um time que tinha um logo do curitiba mas eu acho que não era esse time não era esse time aí não vamos lá e o cara tem som eu também tenho som só que o som eu não quero usar ele por agora porque eu já quero deixar para o próximo time já tem jogador nessa posição aí por hora não é muito importante ter grandes reservas também aí está nosso time czeny godinho é o velho de saca vagner coutinho de uara de bala na pedre e que ele é mbappé muito bom nosso time tá poderosíssimo oitava divisão claro quanto mais vamos torcer para internet não zicar não nos deixar na mão é claro que quanto mais você vai passando aí nas divisões melhores adversários você vai enfrentando adversários mais experientes e tal então bora lá papai vixe me empolguei ali ah era no lateral ali no bisaca cara não era de bala olha aí por pouco de bala impedido e zagueirão entregou a paçoca bicho o cara ruim porque ele não tocou por baixo ainda bem que ele não tocou por baixo andar do rumo grande lançamento olha aí o zagueiro tava atento bicho isso boa ah que toque é esse é bambito é bapê brinca aí é gordinha aí é gordinha a pancada na trave ué mbappé ele fez foi desviado a bola cachorro brinca ah era no mbappé olha isso guinabre passou direto internet querendo zicar não vai derrubar a internet aí futebol vamos lá vamos lá toca logo boy isso toca logo é coutinho de volta no time olha isso você se passa e passa para o mito coutinho era rede era rede a zagueiro lerdo da molestia sai que é tua tia zeny a desgrameira da molestia vem cara toca logo o que ele é que lembar mito bastante marcador para valer o cara é o toque aí bom para nós 0 a 0 24 minutos aí e aí a sequer internet de canto e aí é para ontem né meu jovem as duas horas depois fruta que partiu é para ontem meu jovem por enquanto aí vai deixando o like e se inscrevendo e ativar o sininho da notificação vai lá toma café e tal vai fazer na janta ou almoço por enquanto a gente vai voltando aqui o adversário tá mexendo deve tá mudando o todo tipo todas as configurações do time e vários jogadores vários não só 33 jogadores enfim ela tá botando ali para os caras marcarem como uma expressão não sei o que e tal vamos ver tá bom oi 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 a parecendo que bugou aí oi 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 claro eu julguei bastante na liga no naquele evento lá da liga inglesa conseguiu os pontos aí para melhorar ainda mais nossos jogadores Deus, é bom demais, tá bom demais, vamos lá, eita, voltou, voltou, duas horas depois, voltamos, ué, cara, deu a bola pro adversário, ixi, eu acho que a internet do cara tá zicada ali, que ele ficou parado ali, eu dei a bola pro jogador dele, e o jogador dele ficou paradão ali, aaaah, olha aí, a internet do cara tá zicada, vamos meter o gol, uuuh, o cara burro fez a falta, ué, acho que a internet do cara zicou, ou o celular, ou o controle dele descarregou, né, tal de Modern Jockey 10, 4, 3, 2, é, com certeza aí, teve um problema lá no usuário dele, a internet, ou a internet caiu, ou o controle descarregou, e ele tá arrumando isso aí, ôi, Mbappé, o cara sem controle nenhum, cara, aí, o cara deve tá voltando, ah, agora ele, ah, a internet dele deve ter caído, aí, a gente ganhou, a internet do cara caiu, bom, 3 pontos, mais 3, a gente já sobe pra sétima divisão, vamos que vamos, bora caçar mais alguém aqui, é, quando a internet zica, a vitória fica pro outro adversário, pro seu adversário, bom, vamos lá, será que a gente vai pegar o mesmo usuário, a internet dele vai zicar de novo, mais 3 pontos de graça, a gente já sobe pra sétima divisão, seria esquisito, vamos que vamos, vamos lá, a lá, a lá, a lá, buscando adversário, vai, tem pouca gente online nessa hora, será, mas é pra ontem, né, cara, vamos lá, Buscando adversário, é, a sétima divisão tá devagar, hein, na nona e na décima, rápido dá uma chave, é porque na décima também a EA já entra também, é mais rápido, bom, vamos lá, ó, parece que achou, hein, vamos ver, achou um time meio do Corinthians, a oitava divisão, tá, vai tá cheio de brazucas nesse jogo, hein, show de bola, muito bom, vamos de branco, tá bom, aí está a esporatinha, aí tem, se a gente ganhar, se a gente ganhar, aí a gente, ah, tem que aguardar, se a gente ganhar, aí a gente já sobe de divisão, hein, vamos ver, Mas é pra ontem, né, boy, aperta esse botão aí, esse tal de X, aí, o cara, vamos ver o time dele, caso eu ouvir, Felipe Fagner, Arana, Augusto, Arthur, Willian, que é no Paqueta, aí, pelo meu ouvido, rapaz, o cara é corintiano não mesmo, hein, cara, ele montou um time aí, ele montou um time aí, ó, Roger Guedes ali no banco e tal, o Guedes ele deve botar titular, sei lá, ele montou um time aí bem corintias mesmo, hein, bacana, bacana, com a maioria aí de jogadores realmente do Corinthians, interessante, bacana, vamos lá, eu prefiro montar o time de acordo com a força, são os jogadores melhores aí que eu vou conseguir, do que tentar montar, até porque o time do Vasco é fraco, não tem jogador do Vasco que nem existe aqui, eu acho, ó, o cara botou ele no, ué, Mano Menezes, será que é a EA? Não, acho que o cara botou o nome do usuário dele como Mano Menezes, o cara é fanaticão, bom, enfim, eu prefiro ir montando o time o mais forte possível, independente da nacionalidade, jogador, etc. Ah, em cima do goleiro, Guinabre, toca aqui, não, bicho vacilão da molestia, oh, de bala, boa goleiro, o cara fez quase tudo certo, na hora de finalizar ele deu mole, toca logo, isso, boa, Boa de bala, ué, ahhh, como que é um toque desse cara, o cara do lado dele, a 40 centímetros de distância, ele conseguiu errar o passe, boa, lateral pra nós, uuuh, Jawara, Boa, Boa, valeu, cara, oh, Pedri, chuta a bola, cachorro de rua, sai dessa, que essa bola é do pai, o pai tá, bora, Couto, ganha Couto, ganha bola, Coutinho, troca aí, era no de bala, mas tá bom, Ninguém na área, papai, Boa, Pedri, não era isso, não é, mas tá bom, aí você quebra a mão do goleiro, era no cara que tava na entrada, aqui na boca da área intermediária, etc, opa, cuidado, é, brinca, papai, olha o Embamito, de bala, Mito, salva o goleiro, Cássio Mito, só que não, é, foi, 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 ele, Paulo de bala, aí está o gol, do Mito de bala, o Ferra de bala, passa do Kylian Mbappé, Cássio até que me salvou ali, mas não teve como, de bala, é rápido como uma bala, opa, cancela já, foi tarde demais, ou quase entregou a paçoca ali, pro Mito Mbappé, esse negócio, vai, cara, perdeu a bola pra Keno, jogar de quem, ah, bom, o cara aí é um usuário muito bom, mas o vacilo dele é montar esse time aí, de jogador mais fraquinho, esses caras aí que atuam no Brasil, não tem nem como comparar eles com esses que atuam na Europa, olha o gol, desgramado, sozinho, cara, fruta que partiu, eu ia controlar a seta ali, pra ele bater na direção do gol, mas não deu tempo, quadrado foi antes, e deu ruim, esse usuário aqui, com o time top, ele ia dar show, com o Mbappé, esses jogadores bem tops aí, vamos lá, é claro que esses jogadores mais fracos, vamos dizer assim, eles são bem mais baratos, toma o carrinho aí, o legal desses usuários, da maioria dos usuários do eFootball, é que eles não sabem, não conseguem, usar o carrinho como dá pra usar, acho que só quem é usuário um pouco mais antigo do PES, ou joga demais, é que tem essa manha aí, de saber usar o carrinho, porque o carrinho tá igual antigamente, aquela época de PS2, dava pra ganhar muita bola e dando carrinho e tal, o eFootball melhorou bem essa questão aí, do carrinho, isso é muito bom, bora botar na área, quem sabe o Mbappé ganha, era o de bala, ô Mbappé, cadê tu, Mbappé, bora com o outro, erraiga o braço, acaba o primeiro tempo, gol de bala aos 30 minutos, Xavi vs Mano Menezes, tá covarde, nada contra o Mano, mas o Xavi aí, em pouco tempo, pegou o Barça Amazonas, ficou na segunda colocação de La Liga, enfim, Xavi muito bom, muito potencial, Xavi Hernandes, bora cara, é pra ontem, é pra hoje, é pra amanhã, vamos, pra amanhã não é pra ontem, pra ontem não é pra amanhã mesmo, bora lá, finalmente, 5 anos depois, vamos que vamos, olha ele tem, Ibra Cadabra, Ibrahimovic, o inoxidável Ibrahimovic, toca aí, ah, oxe, que que o cara quis fazer, será que ele deu o carrinho, mas acabou ganhando a bola, acho que sim, bora lá, ah lá, ah lá, ah lá, vai Diwara, quase, Mito Diwara, vai, Kylia, ele tocou a bola e ficou dormindo ali, bicho, vamos lá, aí é Couto, papai, um quase, vai Mbappé, a pressão deu certo, roubaram a bola, vai Mbappé, tô perdendo a bola pra, o cara sem, o cara tá marcando, cachorro de rua, passei o rodo ali, ô juiz ladrão, ele tinha dado a vantagem, ó, o cara deu mole, entregou a bola, ele deu a falta, foi nada, tinha dado a vantagem já, Lucas, Paquetá, ele tem Paquetá, você vai fazer falta daí, vai fazer gol de falta daí, tá achando que é Lampard, de errar Robert Carlos, etc, cara, vamos que vamos, achando que é Lampard, de tot, de errar, etc, e é Paquetá, Paquetá é boda, mas, de longe, cara, é melhor bater a falta com ele de pé, ó Pedri, deu mole aí Pedri, olha o mito culto, chuta logo, cachorro, cachorro de rua, que desgrameiro de lance feio desse cara é esse, bicho, ah, o cara só correu linha reta, deu mole, eu ainda dei mole lá, dei o carrinho errado, enfim, vamos que vamos, toca aqui, cara, vai, ó, tem hora que acerta, dá mole, vacila, não vai pro cara certo, falta ali, ó, o velho de cachorro, toma a bola, tira a gola, tira a gola, tira a gola, tira a gola, boa de Wara, mito dos mitos, contra a golpe, ah, desgramento lento, boa, aí é zaga, tem que jogar, é bruto, tem que botar pra quebrar, toca logo o Pedri, finalmente a faltinha pra nós aí, né, cara, o Couto, cachorro de rua, o cara deu mole agora, viu, opa, vai, toca logo o cara, você vai adiantar a bola 10 metros, e vai sair com ela, isso aqui é graça, brinca, agora sofra para parar de bala, ah, de bala desgramento, chuta logo, corte seco, pareceu riascos, fruta que apareceu, ainda ganhamos lateralzinho aí, olha o bicho burra, esse Coutinho ficou impedido, cachorro Coutinho, olha lá, enquanto eu tocava ali, era o tempo dele sair ali do impedimento, ficou comendo mosca lá, vacilando, dando mole, correio em linha reta, né, cara, esse usuário aqui, ele é engraçado, ele acha que vai só correr em linha reta, e vai dar tudo certo, só se o cara tivesse 200 de velocidade, aí sim, fosse o Barry Allen, o cara que tem sorte, bicho, você é louco, cachorreiro, o Willian dele aí, tá ruimzão, tá lerdão, muito bom, chuta, Pedro, foi, foi ele, Coutinho para Sporting, ART, achei que era o Pedro, mas foi o Coutinho, caso tem nada a ver com a vida real, pega umas bolinhas aí, não pega assim, não tá pegando assim mais não, vamos lá, 2x0 papai, vamos meter mais gols, Sport, ART, 2x1, desgrameira, vai, o cara correu em linha reta, e eu não tomei a bola, demora, sai daí, negócio de Bremovic, o que, cara, toca logo, Brinca, pega, Cássio, então, em cima dele é fácil, é, foi, foi, foi ele, Gnabry, nosso primeiro reforço do time, Gnabry, 3x0, engolhada bonita, 3x0, aos 86, ah, essa hora o cara já desistiu, né, 86 minutos, perdendo 3x0, enfim, vamos começar a fazer umas besteiras aqui, vou chamar o goleiro, vamos ver se esse usuário é, é devagar ou se ele manja da parada mesmo, ele nem percebeu, cara, ele percebeu depois que o goleiro já tinha passado direto, ah, entregamos um golzinho, e quase que ele perdeu a bola, ele deu sorte que o goleirão errou o bote, mas também o cara tava lá no meio de campo, aí fica complicado pro goleiro, e o cara ainda deixa o replay da parada, ai, ai, papai, olha lá, ele deu sorte que o goleiro moscou ali, errou o bote, cara, muito bom, muito bom, tá divertidíssimo esse futebol 22, quase culto, lança logo culto, aí, der uma esperança aí, de o ar eu já te amarelo, faz, pô, der uma esperança aí pro cara, né, dois minutos, um minuto, um gol a cada minuto, vou vacilei, esqueci de tirar o cara, agora já era, sai que é tua, goleiro, oxi, oxi goleiro, nossa, o cara ainda errou agora, só meteu a, de cobertura aí, de bala com o time, e na abri, demos um gol ali pro paquetá, aí está, 3x1, e na abri foi o melhor do jogo, é claro que a gente subiu aí, vamos subir, divisão muito bom, duas vitórias aí, dois jogos, show de bola, espetacular, espetacular, agora sim, vamos pular, vamos lá, para a sétima divisão, tivemos sorte, pegamos usuário bom, com time fraco, e pegamos usuário aí, que tinha um time mais ou menos, mas era ruimzinho, show de bola, sétima divisão, bom, usuários novos, pessoas que estão chegando agora, no, no eFootball, com certeza vão, vão ter algumas dificuldades aí, né, para pegar a manha e tal, vamos improvisar o Chambres ali, de bola, na verdade, eu acho que o, eu acho que o Bissaka joga tranquilo, não, é, enfim, estamos na sétima divisão, deixa eu ver quantos pontos precisa, para ir para a sexta, vamos ver, ah, nove pontos, hein, e para permanecer, cinco, conforme você vai passando, vai dificultando a parada, assim, é bacana, é legal, vai aumentando o número de pontos, você precisa para ficar na divisão, e aumentando também, o que você precisa ali, para subir, para a próxima divisão, 1% dos jogadores, que estão na primeira divisão, muito pouco, 0.8 na segunda, 2.9 na terceira, 4.7 na quarta, 5.4 na quinta, 4.3 na sexta, 5.5 na sétima, bacana, a maioria absoluta dos usuários, na nona e na décima, a divisão, mas não vou jogar aqui na liga agora, vou jogar aqui na partida, para, para a gente ir na liga, não ir sem o nosso, nosso volante de Uara, peraí, deixa eu ir aqui no plano do jogo, tem que tirar o cara daqui, deixa eu tirar o cara aqui, do seu e o seu dados, ah, o pai, ele fica 72 de bola, bacana, Então vamos botar o Chambers Na reserva No lugar do Diwara É, o paieiro pode ficar direto aí no time Eu tava dando mole aí Deixa ele fora Vamos aqui, vamos, vamos lá Bora jogar aqui na liga inglesa Vamos ver aqui, deixa eu ver 10 horas e 17 minutos Tá acabando esse evento aqui Vamos jogar nele aqui Já tá quase acabando Este evento, é claro que na hora que você Tiver vendo esse vídeo aqui, esse evento aqui já acabou Há muito tempo, bom, eu acho, vamos que vamos Bom, tomara que lance aí Pelo menos o nível normal, né, cara Da EA Porque tá muito fácil Esse nível iniciante é moleza Você goleia facilmente 10 a 0, 11, etc Bora lá Olá, meu Deus, amigas Bora pro show Pegar o essa Aí tá fraquinha Melhoraram o goleiro O goleiro tá saindo E tá saindo até melhor Talvez eles até lancem mais nível Na próxima atualização Já saia o nível normal Quem sabe Quase gol do Mito Couto E o time vai cobrar o escandeiro É Kylian Mbappé Mbappé a tarde Taruga ninja Muito bom Será qual tartaruga Ou Mbappé Michelangelo Leonardo Donatello Ou Rafael Qual tartaruga seria Kylian Mbappé Opa O tartaruga ninja Mitando 2 a 0 Gol de Kylian Mbappé O mito Mbappé Muito bom Espetáculo Rapaz que esquisito Cara Embaixo Embaixo Rebata Molesta Olha lá Olha lá Olha onde essa bola passou Cara Coutinho Milimétrico Muito bom 3 a 0 E cabe mais E cabe mais Opa Quase em Bambé O mito Valeu Carinha Que mora logo ali Para lá Dá essa bola aqui Eita Dei mole Vacilei Papai Me dá essa bola aqui Vai te lascar Juiz Juizão inventando Acontece Acontece Vamos lá 16 minutos 17 Vamos aqui Vamos 3 a 0 Cabe mais Vai goleiro Vai que atua Boa Contra golpe Fulminante Vai de bala Tá moscando Vacilando Tá mole Cara Na trave Poxa Mito de bala Hoje o de bala Tá brincando De acertar a trave Daí Couto Rapaz É o goleirão Toca no goleirão O mito dos mitos Tchê Zeni A EA é tão ruim Nesse nível Iniciante Você pode sair com o goleiro Até onde você quiser Praticamente Ué Ninguém vai vir em cima Do goleirão Não Esse goleiro É pura ousadia Esse goleiro É futebol arte Na veia Gol Do goleiro Esse nível iniciante É engraçado Tchê Zeni 85 de overal O mito goleirão Aí olha Olha lá Olha lá Esse goleiro é futebol arte Na veia Você é louco cachorreiro Olha lá Olha lá Olha lá Ninguém parou Imparável E ele chutou bonito Gol de Tchê Zeni Gol de Tchê Zeni Tomara que lance Aí o nível Tomara que lance Aí o nível Normal Pelo menos Nesse iniciante É fraco Para o dedão Aí está Gol do mito De bala Esse de bala Tá jogando Uma bola Incrível Increíble De bala Vamos que vamos Bora lá Sai dessa Cara Dá bola Para quem sabe Jogar Isso Já bota Ali por cima De prima Pão Lapada Do embamito Gol de embapé O Tartaruga Ninja Tartaruga Ninja Botando Para quebrar Esse Tartaruga Ninja Bota Para quebrar Meus amigos O cara É mito O cara É feira Lança Vai O que o juiz viu Ah Impedimento Qual foi Cara Vacilou Perdemos Um golzinho 6 a 0 Pode perder Bastante gol Porque Aqui está Facílimo Já bota Ali Isso Boa Que lançamento Que lançamento Bonito Bonito Demais Chutei em cima Do goleiro Perebagem Cravo penal Embamito Vai Valeu Carinha Com a anta Que mora Logo ali Vai Vai tocar Aqui Só que não Bora Godin Grande Godin Salvando Aí Depois que eu Melhorei o Godin Ele ficou top Demais Cara Ele veio bem lento Mas eu melhorei Ele está mais veloz Está mais Interessante Ah Em cima do goleiro Gnabry Dei bola Agora Vacila Vamos lá Ixi Opa Dá essa bola aqui Como que eu perdi Um gol desse Cara É de Lasca É de complicar O negócio Etc Vamos roubar Essa bola Olha o goleirão Dando mole Olha o goleirão Dando mole Isso aqui não O que que esse cara Toma a bola Aí O que que esse cara Tinha visto Ai 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 Deixa Deixa E ficar Brincando Aí Quase É claro Que isso não ia dar certo Mas se desse Também ia ser bacana Bora meu time Seis está pouco Vamos fazer mais Ué Esse primeiro tempo Não acaba mais nunca Toca aqui Toca Ah Desgramento O cara O cara Estou em cima Do adversário Olha que legal Mbappé Aí dando Show Com quatro Gols Três gols Né Do Mbappé Bora lá Seis a zero Só hein Vamos meter mais E desce Não tem essa bola Ah Juiz Não inventa Juiz Ó Dessa bola Aqui Cara Vai que ele é Mbappé Aí virou Parceiro Brasil e Alemanha 7 a zero Mas eles não tem Oscar Pra fazer um Pra ficar 7 a 1 Nessa bola Aqui Por que que eu não roubei A bola do goleiro Fui ruim Agora Ué Não era aí não Bicho Pancada Ô goleirão Quase fazendo Gol contra Boa A joga Ainda conseguiu Afastar o Perigo Rapaz Aqui é Marroco Acho que Até pra fora 7 a 0 Bicho Cê é louco Olha a cabeçada Olha o Ué Ninguém Chegou Bicho Dessa bola Aqui Desgramento Toma Que bagunça Ali bicho Quase O gol contra Quase o gol contra Da Levasco Da Levasco É o Esporte A RT Dando show Finalmente A cabeçada Top Ah goleiro Mentiroso Da Mulest Cachorreira Bora ver Ah Mbappé Você perdeu Mbappé Ai por que que eu não puxei o negócio pra baixo Eu fui no automático Só chutei do jeito que tava Deu ruim Chutei pra onde o nariz tava apontando E deu ruim Aê cara Gol esquisito No contrapé do goleiro Ah lá Ah lá O goleiro Esperava no outro lado E Gnabry O patrão no outro Assim que é bom Oito a zero Você que está vendo Esse gameplay Consegue acertar O placar Participe Do RT Potobet Você pode ganhar Uma camisa Do seu time E a torcida Vai à loucura Com o show Do Gnabry Olha aí Que legal Bora Tartaruga Ninja Faz um gol O goleiro Fazendo besteira Pênalti O goleiro Vacilão Olha lá Olha lá Olha lá Eita Goleiro Fabianski Deu mole Quem é que não sabe Bateu em um Penal Né É futebol No meio Seu goleiro Esse de bala Espetacular Dois gols De bala Não quero ver Esse replay O gol Mas deixa aí Eu não queria ver A falta O pênalti Tosco ali Mas deixa aí O replay É claro Que a gente quer ver O gol De bala Esse de bala Tá um Espetáculo Mito de bala Nessa bola aqui A torcida vai à loucura Com o show Do de bala Paulo de bala O mito Paulo de bala Por falar em de bala Vamos lá Ele é rápido Como uma bala Quase Gol, gol, gol Rapaz É o goleiro Bora Elved Ah Elved Monstro Bora Que ele Não É Mbapp Não Não é assim Para com isso O cachorro 9 a 0 E cabe mais Vamos fazer mais um Pelo menos mais um Para ser 10 9 a 0 Vamos lá Godin Isso Godin Olha o goleiro Fazendo besteira De novo Sai daí Cara Tá igual o usuário Que a gente acabou De enfrentar O cara Queria correr Linha reta E queria que fosse Doou ainda Queria fazer o lance Todo correndo Linha reta E fazer o gol Aí não dá Nem contra a EA Acho que não dá Para fazer isso Ficar fazendo isso Toda hora Ai 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 Oh mentira Ai ai Tá melhor Mesmo nesse nível Então quem sabe É um sinal Que na próxima atualização Vai vir aí Os outros níveis Tomara Pode ser um sinal Disso aí Goleirão O cara lento De bala De bala Ou era o Pedri Não era o de bala 10 a 0 Uma das melhores promessas Da atualidade Pedri Pedri Gavi A Sufate Barcelona Tá cheio de promessas Bacaníssimo Isso aí Toma a bola Aí Isso Por cima Grande lançamento Ah goleiro Eu queria que você viesse Para meter por cobertura Aí está 11 a 0 Papai Quem é que acerta Um placar desse Mesmo que está no nível Iniciante Vamos que vamos Vamos lá Bom vamos lá Pancada Aí está Só 11 Difícil eleger Alguém aí Como o melhor Da partida Eleger o Mbappé Fez mais gol O melhor Que fez mais gol 11 gols Que ele é Mbappé Tem que arrumar Essa nota aí O cara faz 4 5 gols E não tira Nem 10 Na nota Não tira nem 9,5 Olha aí Alguns jogadores Evoluindo bem Show de bola Muito bom Mais 420 pontos Aí pra nós É isso aí Mais umas parades Aí pra nós Assim que a gente gosta Então Eu fico por aqui Fui Até a próxima Tamo junto Um Tchau Tchau Tchau